Olá pessoal que acompanha a CO2 Brasil Vamos falar aqui hoje da Glock 18C Feita pela ASG A ASG, na minha opinião, não tenho certeza Mas eu acho que é a mesma empresa, a mesma fábrica Que faz as pistolas da cima, elétrica Bom, acompanha o manualzinho Acompanha o speed loader Para carregar o magazine Eu já coloquei algumas bolinhas aqui para estar com barulho Acompanha a bateria em específico Ela é uma pistola elétrica antes de mais nada Acompanha a bateria Acompanha o carregador da bateria E o adaptador para ser ligado no carregador E também acompanha 100 bolinhas de teste Uma chave Allen E acompanha também uma valetinha de limpeza Vamos falar agora dela propriamente dita Bom, ela é uma Glock 18C Dispensa comentários, linda demais Ela tira tiro simples ou single Ou ela tira automática ou rajada Tá ok? Vamos falar do... Vou retirar o ferrulho dela e vou mostrar para vocês Como é que faz o funcionamento A inserção da bateria Apertando aqui atrás, aqui esse botão Eu solto o ferrulho Vou deixar o ferrulho aqui A bateria, ela é inserida aqui Deixa eu pegar a bateria aqui para vocês verem A bateria, ela tem essa... Essa marquinha aqui, essa setinha Mostrando a posição correta de ser inserida Ok? Então, ela é inserida dessa forma Setinha, pistola Então, inseriu aqui Encaixou bonitinho Ela não mexe, ok? Ela é bem... Bem robusta nesse quesito Ok? Aqui, para retirar Você tem essa aleta Na qual você puxa ela para fora A bateria sai Tá? Vou colocar aqui de novo Esse outro botãozinho aqui É para você regular o Ropap dela O Ropap dela é regulável Para quem não sabe o que é Ropap É um sisteminha que faz a bolinha girar em torno de si mesma Então, ela ganha uma estabilidade Durante o tiro Essa estabilidade pode ser aumentada Ou seja, ela vai começar a subir Até determinado ponto ela começa a subir E se você regular Tirar um pouco disso Ela vai descer Tá? Então, o equilíbrio entre subir e descer Vai dar uma estabilidade Na qual ela vai conseguir chegar mais longe Ok? A bolinha Vamos colocar aqui O ferrulho novamente Tá? Fazer a trava do gatilho Você trava aqui Deste lado Ok? Puxou para baixo Essa coisinha O gatilho Está travado Tá? Se eu subir Ela Ela vai Ela vai disparar Inclusive ela está com bateria aqui Mas eu não tenho bolinha Tá? Então aqui eu tiro o simples Deixa eu colocar aqui de ladinho Tiro simples E com o auxílio também colocar a rajada Ok? O fabricante recomenda para não deixar apertado Mais de dois segundos Ok? Todo equipamento elétrico de Airsoft Geralmente não se deve deixar mais de dois segundos Apertado aqui na rajada Ok? Agora no auxílio tudo bem Você pode apertar e ela vai continuar apertada Só vai dar aquele tiro e pronto Tá? Mas na rajada Até dois segundos Tá? A alça e massa de mira Tem uma marcação legal Ou seja, bem visível Não sei se eu estou conseguindo mostrar legal Bem visível, né? Ponta laranja com o mandalê Ok? O peso dela é bem bacana E o mais importante Uma dica que eu vou dar Geralmente o pessoal Pensa em comprar pistola Já pensa em comprar a gás Tá? Para comprar pistola a gás Ou qualquer equipamento a gás Você precisa ter o CR Do exército Tá? Ou certificado de registro No caso de pistolas elétricas Ou a mola Tá? Você não precisa disso Tá? É... E ela não vai deixar Dever em nada Você vai lá Cumprir o papel bonitinho De uma arma de backup Tá? Então fica aqui a dica Para vocês Que querem ter uma pistola De uma maneira legal Tá? Compre a A Glock Da ASG Ou a Zastava CZ99 Que eu fiz o review Antes Tá? Deixa eu falar aqui Do release Esse aqui É o magazine Né? Dela Metal Tá? Cabe 29 bolinhas O fabricante Diz que ela tem 200 fps De velocidade Com bolinhas de 20 Mas eu acho Que tem mais Pela força que sai Eu não tenho Um cronógrafo aqui Para medir agora Mas eu acho Que ela sai A mais do que 200 fps Tá ok? Fica aqui a dica Aqui da Da CO2 Brasil Para vocês aí De um excelente Produto Que chegou Para a gente aqui Ok? Para adquirir a sua www.co2brasil.com.br Um abraço Para vocês E até a próxima Tchau